Oi meus amores, tô aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje vai ser eu assando uma carne de galinha no forno da lenha. Eu tô lá preparando, quer dizer, vou lá preparar, né? Já cortei as batatinhas, a carne de galinha vai ser com batatinha, que eu vou colocar batatinha dentro. Aí eu vou assar no forno, se Deus quiser. Aí já cortei a batatinha, tá ali, e vou preparar para colocar no forno, né? Bora! Aí eu coloquei um pouquinho de cloral e um pouquinho de orégano e um pouquinho de óleo. Então, já coloquei aqui dentro, eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou dar batatinha, né? Aqui tem que ser bem rápido, porque eu já coloquei a lenha no forno, para esquentar o forno, né? Vai estar lá esquentando. Pronto, já tá aqui. Aí eu vou colocar. Vou colocar um pouquinho de óleo embaixo, para não queimar, né? Então, já tá aqui. Agora vou colocar papel alumínio. Vamos lá. Vamos cozinhar um pouco, né? Aí eu venho e tiro. Vou papel alumínio e deixo dourar, né? Deixo assar. Vamos lá. 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 Quente. Aí daqui a pouco eu volto, tá? Vou tirar agora a carne. Pra ver se tá boa, né? Vai, pra quente. Ui. Vou botar a minha prego na fuma. Ó, como é que tá? Tá bem molinha. Tá vendo? Agora eu vou colocar pra dourar. Tá lá. Tá tão quente esse forno. Daqui a pouco, quando ela tiver assadinha, aí eu trago, aí mostro pra vocês, tá? Bom, meus amores, eu vou mostrar a carne pra vocês, já assou, né? Tá bem sequinha. As batatinhas. Tá bem sequinha mesmo. A carne. A casquinha. Chega tá estralando. Chega tá estralando. Bem sequinha. Bom, meus amores, é, eu vou encerrar o vídeo, né, agora. E, espero que vocês tenham gostado, né, dessa delícia de carne, essas coxinhas, né, de frango assado num fornalenha, né? E, se vocês gostou, deixa o seu joinha, se inscrevam no canal. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!